E aí rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal TerrorSauro E no vídeo de hoje, continuamos com a nossa série de um jogo de Gênesis por dia E o jogo da vez é Flashback The Quest for Identity Vamos lá galera, vamos ver do game Nós já jogamos ele pro Super Nintendo Então a gente jogou da versão do Super Nintendo na nossa série de um jogo de Super Nintendo por dia E agora vamos ver a versão do Mega Drive rapaziada Então vamos nessa, vamos ver o filminho Desculpa, vamos ver o filminho inicial galera Eles acertam o carinha, o carinha cai Aí eles não vão verificar, só fica ali olhando E vão embora, em vez de fazer o serviço completo Não né Musiquinha interessante, vamos ver aqui as opções que a gente tem Temos aqui o level normal, expert e easy Eu vou deixar no easy tá caras Temos aqui francês e inglês, dois idiomas, vou deixar no inglês mesmo Aqui a gente tem então a configuração do joystick, né O start é inventário Draw gun Usar o item é o B E a ação é o A Muito bem Então vamos nessa Vamos aqui no exit E vamos começar o game Code pixel Tá, a gente vai pro lado e pro outro Beleza Aqui é o nosso inventário Tranquilidade Aqui a gente se abaixa Aqui a gente pula A gente não tem nada pra pular Aqui é pra usar o item Aqui é pra arma E aqui é pra gente fazer alguma coisa, né Uhum Eu acho que o itemzinho Tá aqui embaixo Não lembro se ele tá aqui embaixo A gente deixou ele cair, né Deixa eu ver Ou eu vou falecer Ah não, tá aqui Pegamos, pegamos o item É um holograma se eu não me engano, né Não sei Eu não lembro mais pra onde tem que ir, rapaziada Não é pra cá Nem pra cá Acho que pra cá não dá pra passar, né Tá Ele tem aquela movimentação típica do Prince of Persia, né Aqui a gente cai aqui Eita Tem um botão Que a gente corria Se eu não me engano Não, aqui se eu pego Ah, aqui, ó Quero saber como é que eu faço pra Pular ali Mas tudo bem Agarra ali, brother Hum, ele não pulou Deixa eu ver se tem uma forma dele pular Não Não, se eu aperto o B ele para Ele tem que correr e pular Na verdade eu sei que tem uma hora que ele tem que correr e pular, né Mas qual é essa hora? Hum, acho que é aqui de repente É Não sei se é aqui que a gente tem que correr e pular Deixa eu descer aqui só pra gente ver o que tem Aqui não dá pra passar até onde eu lembro, né É, a gente meio que deu a volta Mas ali embaixo não é E ali a gente vai cair no mesmo buraco que a gente estava Eu acho que é aqui que eu tenho que correr e pular Agora eu lembro como é que corre e pula É uma good question, guys Não Se eu não me engano Não tem limite de velocidade Não, de munição Deixa eu ver uma coisinha aqui Deixa eu fazer um teste Ah, se eu só fizer uma Ele continua correndo Ó, eu boto pro lado Ah, tá Tá, meio que entendi, meio que entendi Acho que eu peguei a manha, galera Ó, eu seguro o botão A Aperto pro lado, ele vai correr Agora eu tenho que apertar pra cima Isso, beleza Eu lembro que no Super Nintendo eu fiquei também Um bom tempo assim Tentando fazer O pulo Qual é o botão que eu ia tirar mesmo? Vira pro lado, cara Tá apertando pro lado O cara não vira pro lado Ai, que raiva, brother Que raiva Guarda essa porcaria aí, irmão Sobe aqui Nossa Tomei uma só pra deixar de ser otário Tá, tu sabe que tá fechado aí, né, brother? Tu tá ligado, né? Ih, rapaz Aqui vai dar ruim Imaginei que aqui ia dar ruim Não consigo atirar pra cima, né? Ele é limitado demais, esse carinha Ele só atira pro lado Ou abaixado Aqui eu acho que eu posso pegar ele de De costinhas, vamos ver Fica aqui Pega a arma, se abaixa Corre Aê Trouxa Morreu, né? Vamos pegar o Cartão aqui O Credit Bom, vou continuar descendo, caras Nossa Aqui eu tenho que pular, hein? Não sei se vai ter bicho aqui Tem ninguém Você precisa de uma carga magnética completa O Credit Tá Tá com pouca carga Tá Vamos ver o que tem pra cá, então Não lembro se isso aqui mata Acho que mata Acho que a gente morre Acho que a gente morre ali Beleza Tá Pelo menos a gente já Viu como é que faz muita coisa, né? Então a gente já consegue dar uma avançada E matar aquele duende maldito ali Tá Tá aqui embaixo Na tranquilidade Tem que segurar um pouquinho Pra ele pegar e fazer a ação É, aqui não tem muito o que eu faço Eu tenho que fazer o caminho ali Não tem como Fazer alguma coisa aqui Talvez aqui, né, caras? Se a gente já for por aqui É, não mudou muita coisa Na verdade Hum, tem uma coisinha piscando ali, ó Acho que é onde tá trancado, não Não tem como Eu dei porrada, eu não sabia que dava para dar porrada Interessante Stone Peguei uma pedra Calma irmão, não fica nervoso Olha esse coração Baixa, 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 baixa Ele não vira cara, vira maldito Atira rápido Ele é muito lentinho cara, esse é o problema Pula né brother Pula né querido Barbaridade querido Tá bom, pelo menos passamos e matamos esse maldito aqui Ah, tem um cartão ali Tá Opa, passei pelo cartão novo Vamos descendo Bom, aqui não tem muito que eu possa fazer né Não lembro se tem bicho aqui Não É Preciso carregar aqui o negócio Não é pra cá Não lembro se tem bicho aqui Não Não tem bicho aqui Mas a gente sabe que aquela coisinha verde ali faz mal pra nós Como é que eu vou matar esse cara né Deixa eu passar pro outro lado só pra ver o que tem do outro lado Caras Não é legal aqui embaixo também ó Cheio de coisa Eu já entendi que coisinha verde ali não é saudável Beleza Aqui a gente faz alguma coisa Não, eu não encostei ali cara Eu tava longe Tá, falecemos galera Bom, esse daqui é o Flashback Cara, joguinho muito interessante Pena que eu não sei muito onde é que eu tenho que ir né Mas cara, é um joguinho muito legal mesmo Rapaziada, não esquece Coloca aí nos comentários Se você já jogar esse game Seja no Mega Drive Ou então nos emuladores Vai ser legal pra gente trocar essa experiência Fico por aqui Valeu, até mais E fui Tchau 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 Tchau